Hã? Isso aqui é com de verdade, não pode fazer isso. Não. Não, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não. Com um real mesmo. Tem que ter as moenas, velho. Fazer isso aqui. Ah, um real não dá pra fazer não. É elétrica isso aí, né? É, aham. A velocidade pega dele. Pois é, né? Não dá nem pra comparar com esses... Esses pequenininhos elétricos pra vender em tudo que é loja aí. Não, não. Parece um bizurro. Tchau. 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 Tchau.